O mundo inteiro se indignou com o atentado ao jornal francês Charlie Hebidon. Aqui, a Justiça do Rio de Janeiro condenou o jornalista Luiz Nassif a pagar 50 mil reais a Ali Cameron. Ele é o diretor de jornalismo da Rede Globo, que tem, como se demonstra fisicamente, com fatos, com estatísticas, com as do Manchetômetro, a Globo faz um jornalismo parcial, dirigido, inclinado e utiliza uma concessão pública. O jornalismo da Globo é tão parcial e partidário quanto o do Charlie Hebidon. E eu sou Luiz Nassif.